Então gajos, está com problemas de pegar COG? És novo no jogo? Queres ajuda? Queres ver decks novos? Não tens muita gema? És free to play? Então este vídeo é para ti! Oi gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh Duel Links. Então o que é que nós vamos abordar neste vídeo? Neste vídeo vamos escolher os nossos top 5 talvez, não sei se vai ser 5, ainda não fiz, mas os nossos top 5 melhores decks free to play, mais baratos e opções para vocês gajos. O top 4, o top 5, por aí vocês já vão ver e depois vou tentar explicar um pouquinho dos decks. Eu sei que a maior parte dos jogadores mais avançados que são os mais inscritos no canal já sabem a maior parte das coisas, mas é bom sempre revisitar. Para além disso, se você é novo no canal, inscreva-se, deixe o gosto, partilhe o vídeo, ative o sininho muito importante para não perder mais nenhum vídeo como este. Para além disso, partilhe com os vossos amigos que nunca pegaram COG, dificuldades em pegar COG, não sabem como fazer, ou mesmo os free to plays não querem guardar gemas, ter ali um deck que seja bom para pegar COG, este vídeo é feito para vocês e tentarei fazer este tipo de vídeos todos os meses, por isso já sabem, muito importante ativar o sininho. Então gajos, sem mais demoras, vamos aqui aos decks. Aqui numa primeira versão, com luz e escuridão, que é o que está a ser mais usado, habilidade dropável daqueles dois irmãos, que se você não tiver poderá usar outra skill como tumba fechada, agressivo, por aí fora. E então aqui está o deck. Vocês dizem, ai não é free to play, tem duas UR aqui. Mano, é tudo da mesma caixa. E a boa coisa da luz e da escuridão é que dá para pôr este samurai free to play no deck para ir buscar o iniche, ou meter o iniche no deck e chamar este samurai para a mão. Se você não tiver três unidades, não faz mal. Poderá pôr mais um dual wild, mais uma trapzinha, mais um monstruozinho, gajos. Mais um iniche, poderá fazer assim, poderá pôr outro iniche. Como você entender, gajos, poderá fazer, poderá brincar aqui com as cartas que você tiver, gajos. Eu pus assim, porque sim, gajos. E este deck é muito forte, principalmente porque você aqui vai tentar fazer chien. Se você só tiver um chien, não faz mal também, gajos. Tente fazer assim, dá para pegar coque só com chien. E então qual é o win condition, condição de vitória deste deck? A habilidade já vos disse, não é importante, pode ser agressivo. Luz e escuridão é melhor porque é mais consistente, dá mais consistência. Mas mesmo recomeço, outra coisa qualquer dá para usar. Isto aqui é desta caixa, deixa eu ver aqui. Isto aqui é preciso do T3, necessário. Blazing Rose é a única spell, mas é uma... Mesmo se vocês tiverem só duas, está com mais duas wild, é bom. O resto é tudo da mesma caixa, se não estou em erro, vou ver aqui. Acho que é tudo da mesma caixa. Não, isto é dos Cruzeidra Battlegrounds. Pronto, não interessa, gajos. Vocês, deixa eu ver isto aqui, de onde é que é? Warriors Unite. Pronto, é tudo da Warriors Unite. Menos aqui, isto que é do Crusader Battlegrounds. Mas se vocês não tiverem isto, gajos, poderão usar. Deixa-me uma opção, gajos. Eu prefiro esta T3, que toda a gente gostei que estão a usar. Mas esta T3, que será da mesma caixa, provavelmente é da mesma caixa. Será mais fácil para vocês usarem, gajos. Se vocês tiverem desta T3, podem colocar esta T3. Se vocês tiverem mais monstros, que estão a apagar muito sobre terror, gajos. Tenho uma opção muito viável, que é este menino aqui. É uma boa opção, gajos. Uma boa opção aqui. Mas pronto. Os Clash é importante, se vocês tiverem. Se não tiverem, não faz mal. Depois vocês tiverem só duas unidades. Para não colocar assim, por exemplo. Você vai negar magias e armadilhas do seu oponente. Isto aqui vai proteger o Shien. Atenção a usar esta carta. Quando eles atacam, você espera a etapa de dano. Para varir o seu monstro. Bane o seu monstro como custa. Ou seja, eles não podem negar o varimento. E se você o fizer na etapa de dano, o ataque do seu oponente é negado. Ele não pode atacar mais com o mesmo monstro que atacou. Isso é muito bom. E depois você também poderá tirar um dos seus monstros. Para poder usar o Dual Wild. Isso é muito forte, gajos. Isso é muito forte. Por isso vamos aqui ao próximo deck. Aqui para vocês estarem. Já sabem. Tinha aqui várias coisas a trabalhar. Mas isto será uma forma base do deck. Vocês depois poderão brincar com as coisas. O principal será mesmo o 2. 2-2. 3 Fuma. Que é tudo da mesma box. Warrior United. 2 Inishi no mínimo. Um Kizan já dá também. Mas se tiverem só um. Usem um e usem mais deste. E poderão usar. Nem é o Kizan este. É o Kizan. Pronto. E depois poderão usar aqui o segredo dos 6 Samurais. Que é uma Yen, gajos. Dá para brincar aqui. E vocês então brincarão aqui. Se não tiver unidades. Tem só uma. Coloca outra coisa qualquer. Dá-se sempre para usar. 6 Samurais ainda é um deck bem, bem forte, gajos. Estamos aqui no próximo deck muito barato. Que será o Sub-Terror. Tudo da mesma caixa, gajos. Provavelmente a habilidade tomará a Nerf. Tributo. Mascarada. Ainda não sabemos. Tudo da Blazing Glows. Continua a ser um deck muito, muito forte. E muito barato, gajos. Se vocês tiverem aqui o Clash. Que é da mesma box, gajos. Poderão completar aqui um deck. Tire 1, gajos. Um deck muito forte. Tem um descontrolador. Que poderão obter. Farmando o Kaiba. Ou com os tickets da ranqueada. Não é? Caso contrário. Poderão usar Buraco Armadilha, gajos. Buraco Armadilha é outra boa opção. Depois se vocês tiverem. Poderão usar Canádias. Ciclones Cósmicos. O que vocês tiverem aqui. Não tem aí. Não há problema, gajos. Tem cartas de farm que ainda são muito boas. Tipo. Esta carta aqui. Ainda continua a ser muito boa. E o próprio Anubis. Ainda continua a ser uma carta. Muito boa. Isto é uma opção, gajos. De deck. Mais uma versão aqui. Mais free to play. Isto é tudo da mesma caixa. Fica muito, muito em conta. O que é que a habilidade de tributo mascarado faz. Que também é da mesma personagem. Os dois irmãozinhos. Você vai meter uma carta no deck. E vai chamar especialmente um bonequinho. O melhor de tudo. É chamar este menino. No primeiro turno virado para cima. Meter o monstro. Uma carta no deck. Chamar especialmente. E depois no turno do oponente. Você usa o efeito do Nemesis Guerreiro. Que é a melhor carta do deck. Que irá tributar um bonequinho. E chamar aqui um dos seus meninos. Este aqui. Virado para baixo todos os turnos. Sempre que você virar. Destrói. Uma carta virada para baixo. Isto aqui. Sempre que virar. Bane um monstro. Ou seja. Destrói armadilhas. E monstros virados para baixo. Destrói. Bane monstros. Isto fica muito forte. Aqui você vai tentar controlar o campo do oponente. Isto aqui serve. Para vocês banirem o vosso monstro. Se necessário. Para o proteger para o próximo turno. E este aqui. Quando flipa. Também mete o monstro na mão. Depois se vocês não tiverem esta trap. Tenho aqui algumas opções. Tal como. Aqui. O Ghost Trick Scarrow. O que é que isto faz. Onde é que isto se obtém até. Isto aqui obtém-se no bónus. Fazer o nivel up do bónus. E é uma boa. Boa carta. Senão vocês também tenham aqui outra carta. Que poderão usar. Se vocês quiserem. Não tenham. Imagina. Não tenham sei lá. Alguma carta daqui. Poderão usar Desert Sunlight. Porque vai virar todos os seus monstros. Para posição de defesa. Mas esta carta. Já é do New Impact. É uma carta antiga. Por isso. Talvez não valha tanto a pena. Mas isto aqui. Será. Um bom deck. Um deck muito forte. Tire 1. Ciclone Cósmico. Muito forte. Também. Mas. Se vocês quiserem. Nobres no jogo. Problemas de pegar Kog. Não sabem o que usar. Isto aqui é uma versão. Que. Vocês poderão pegar Kog. Um deck. Que vocês poderão pegar Kog. Depois vocês poderão. Modificando aqui. De acordo. Que estejam. A apanhar no meta. Se por exemplo. Vocês estão a pegar muito cheio de espelho. Buraco Armadilha. Será necessário. Buraco Armadilha. Caso contrário. Também. Ciclones Cósmicos. É uma boa carta neste deck aqui. Mas pronto. Aqui vocês já sabem. Que este é outro deck. Outra opção. Que vocês têm. Para investir. As vossas gemas. Caso vocês não tenham decks. Para pegar Kog. Estamos aqui no terceiro deck. Isto aqui é uma opção de deck. Caso vocês não tenham Renascimento. Que isto aqui é mais caro. Não é? Vocês poderão fazer assim. Se vocês tiverem mais deste aqui. Se vocês tiverem mais um. Será uma opção mais barata gays. Deixa eu meter aqui. Pronto. Isto aqui será uma opção bem mais barata gays. Assim. Se vocês tiverem dois deste. Caso vocês não tenham dois deste. Nem precisarão de colocar aqui. Poderão colocar a outra coisa que vocês quiserem. Como Caçador Escondido. Ou uma carta boa. Apesar de ser uma ultra rara. Mas se por acaso vocês tiverem. É uma boa opção. Caçador Escondido aqui. Se vocês tiverem. Para usar com esta armadilha. Será muito bom. Buraco armadilha já. Eu acho bem necessário. Mas isto aqui. É muito. É um deck bem bom. Isto aqui. Deixa eu ver onde é que pegamos. Isto aqui. Nos bilhetes ranqueados. Normais. Vocês já pegam. E então a habilidade é do bônus. Qual é? É direto ao cemitério. O que é que esta habilidade faz gays. Você começa com o campo. Ou seja. Você vai usar o conto. E depois poderá usar o storm. Para limpar as becroll toda. Logo direto. Poderá usar o storm. Destruir o seu próprio campo. Destruir uma carta. Do seu opimento. Armadilha magia. Depois só estamos a usar um de cada. Isto é bom. Se vocês tiverem. Por exemplo. Se vocês tiverem 3 deste. Poderão usar 3 deste. Para ficar mais consistente ainda. Caso contrário. Assim está bom. Mas assim. Para ficar ainda melhor. Tipo. O que nós. Poderíamos querer aqui. Seria mesmo. Usar assim. Usar assim. Seria bem bom. Seria melhor. Na minha opinião. E este é um deck. Bem forte. Vocês pegarão. Claro que têm que conhecer. Um pouquinho. Aqui os combos. Mas basicamente. Este é um deck forte. Para além disso. Vocês também poderão. Fazer assim. Assim também. É uma opção. Bem forte. Se vocês tiverem. 3 deste menino. Caso contrário. Vocês poderão usar. Mesmo assim. Este aqui. Também. Deixa de onde é. Que vocês pegam. Já vos digo. O gajo. Card Trader. No trocador de cartas. Vocês poderão pegar aqui. Buraco Armadilha. É necessário. É uma carta que vocês. Têm que ter sempre. Dizem-nos ou faz. Aconselho a vocês pegarem. Isto aqui. Vem tudo no mesmo pack. De resto. E se vocês tiverem dois destes. Melhor. Se não tiverem. Gaios. Improvisem. Gaia Plate. Uma opção. Block Dragon. Também outra opção. Block Dragon. Outra opção. Aqui. Falta-vos outra carta qualquer. Vocês também. Poderão colocar. Outra carta muito boa. Será. Aqui. O Card Trooper. Que será. Uma recompensa. Do Jayda. Isso mesmo. Card Trooper. Outra opção. Aqui. Vocês poderão usar. Também. Se não tiverem buraco. Poderão aqui usar. Os controladores. É outra opção. Que vocês terem aqui. Outra opção. Que vocês terem aqui. Mas pronto. Se vocês tiverem este deck. Será um deck. Bem forte. Bem forte aqui. E um deck. Bem. Fica bem. Em conta. Para vocês pegarem cog. Para além disso. É um deck. Muito. Muito. Muito divertido. Por isso. Vamos aqui. O nosso. Quarto. E último deck. Free to play. Será assim. Deck mais barato. Vamos lá. Quarto deck. Será. Triâmetros. Um deck mais complicado de usar. Mas mesmo assim. Na minha opinião. Um deck forte. Como vocês estão a ver. Dá para fazer. Remendado. Com equilíbrio. Vou deixar aqui o cartão. Para vocês. Depois. Se quiserem ver o vídeo. Que nós postamos no canal. A explicar tudo. Poderão ver aí. Mas caso contrário. O melhor. É um dos decks. Tipo. Bem forte. Vocês precisarão de três. Desta menina. Mas se não tiverem. Também dá para usar. Como está aqui no cartão. Depois vocês. Estes são várias cartas. Que vocês poderão usar. Mas este deck. É um deck bem forte. Pega cog fácil. Tenham aí. Versão free to play. No cartão. E versão melhor. Se vocês estiverem aqui. Quiserem investir num deck. Divertido. Um deck. Que precisas muito de pensar. Tem vários combos. Este deck. É um deck para si. Este deck. Eu gosto muito deste deck. Gosto muito dos Magnets. Gosto muito do Six também. São decks que eu recomendo muito. Este deck. Tipo. São decks que ficam baratos. Vocês tipo. Chegam lá. São novos no jogo. São. Querem investir algumas gemas. Querem. Mano. Vocês vão destes decks. O que vocês gostarem mais. Vão lá. Vêem. Qual é que são as cartas. Que vocês já tenham mais. E fazem esses decks. Começam a ver vídeos sobre esses decks. E a treinar com os decks. Para aí. Para começar a pegar a cog. E aí fazer render as tuas gemas. Por isso é tudo. Quatro decks. Não vão fazer cinco. Quatro chegam. Eu irei fazer mais vídeos. A partir da manhã. Por isso. Espero que gostaram do vídeo. Conto com o seu gosto. Obrigado. Estamos aí ainda a chegar a 15K. Ainda nos chegámos desinscritos. Por isso. Muito obrigado. E não percam o próximo episódio. Porque nós também não. Fomos. Tchau. 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 Tchau.